O vestido da autoestima de hoje é com a Modelas com lançamento. A Modelas lançou essas quatro peças aqui, super lindas, com estampas variadas e também com cores variadas. Então corre no site para você garantir o seu e olha esse vestido aqui perfeito. Ele é um vestido midi, contém todo o barrado florido e também acompanha o cinto. Então corre lá no site e garanta já a sua peça. Começando mais um vestido da autoestima e o vestido da autoestima de hoje é com novidades da Modelas. A Modelas lançou essas novidades super lindas, vestido midi, com o barrado todo florido e ele tem esses grandes diferenciais. Que é o cintinho, a manguinha super linda, tecido de elastano com poliéster. Então corre lá para o site para você garantir a sua peça. E lembrando, a Modelas tem vestidos incríveis e também não são nada transparentes. O vestido da autoestima de hoje é com lançamentos e novidades da Modelas. Esse vestido midi todo estampado e ele tem esse detalhezinho aqui do cinto super lindinho com esse detalhe aqui dourado que faz total diferença na peça. O barrado florido com essas estampas de poá e a manguinha super delicada e também não incomoda nada no braço. Então corre lá para o site para você garantir as suas peças. E lembrando, a Modelas entrega para todo o Brasil e esses vestidos aqui são tamanhos únicos. Começando mais um vestido da autoestima e o vestido da autoestima de hoje é com a Modelas com lançamento. Vestido midi com detalhes todo no barrado, detalhes também na manguinha. Super lindo e confortável agora para o verão. Então corre lá no site para vocês garantirem a peça de vocês. E olha que diferencial dessas peças. Ela é bem forrada, não é nada transparente. Estampas lindas, então corre e garanta já a sua.